Último bloco de Física Quântica e Fé, Fé Bíblica, a gente vai estar aqui agora, estamos com o Pascoalino, coach, pastor aqui conosco, e a sua esposa, doutora, ela é formada em oftalmologia e é estudiosa também. Você disse que é, eu li aquela passagem, né, e você lembrou do final dela. Exatamente, ela termina assim, em Atos 8, 39, 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Eles estão tentando fazer isso na prática, já conseguiram com elétrons. Agora, o dia que conseguirem com o corpo todo, é, talvez, Jesus já pode ter voltado, eu acho que não vai ter tempo, mas talvez, vamos ver, vamos seguindo. Agora, o que é interessante é que a lei da atração, ela, doutora Alessandra, então, a lei da atração, os caras estão certos no raciocínio deles, como a gente traz isso para a Bíblia? Bom, a lei da atração não é uma coisa mística, vamos dizer assim, isso é uma lei física. A gente vive a física quântica, independente de você crer ou não, a gente vive ela o tempo todo. É bom a gente dizer para você que nós não estamos aqui dizendo que você tem que crer em misticismo, em espiritismo quântico, em oração quântica, nem nada disso. Nós estamos trazendo para a Bíblia o que a física quântica está descobrindo. É bom falar isso, né, porque o pessoal vai ficar bem claro. Exatamente, e a questão maior é a questão da renovação da nossa mente, pastor. Porque quando a gente entende o postulado da física quântica, ou seja, a gente entende que nós todos estamos interligados, que nós, independente de a gente ser um indivíduo, né, inseparado, nós estamos conectados. E você atrai aquele que você crê. E isso é bíblico. Por exemplo, o Jó fala que aquilo que eu temia, isso me sobreveio, ou seja, o medo, ele é uma fé, é um tipo de fé. O medo faz com que a sua fé, vamos dizer assim, negativa, ela se materializa. Assim como a fé positiva, a fé que Jesus nos ensinou, se tu creres, tudo é possível que crê, tudo é tudo, gente. Mas é um tudo em Deus. Não simplesmente, ah, eu quero um carro, eu quero uma casa. Não, o que que aquilo vai fazer com que eu possa... Com a sua motivação, né? Trazer para o meu próximo. Que é isso que Deus quer. Exatamente, a diferença da lei da atração. Aí está a diferença, porque aí, a frequência sua é qual? É o egoísmo? É o individualismo? Ou é o amor? Que o Tiago fala, né? E aí, a frequência maior é o amor, que é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13. Todas as coisas que eu quiser... O dom supremo é o amor. Então, Deus já nos ensinou que o amor, porque ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo, como a ti mesmo, nós estamos interligados. Senão, eu poderia desejar o mal para uma pessoa e aquele mal acontecer. Por que que não acontece porque eu desejei? Porque só vai acontecer se nós estivermos interligados com o amor de Deus. Exatamente. E quando nós estamos, né? Jesus fala que aquele que estiver em mim, de forma alguma eu lançarei fora. E fará coisas maiores do que ele. E nós faríamos coisas maiores. Então, essa frequência vibracional, que é o amor, estarmos interligados com Deus. Porque Deus, ele é o nosso grande observador do mundo. Eu falo que se Deus tirar o olho da gente, eu creio que nós estaríamos, uf, desintegrados. O que está por detrás da lua, nós não estamos vendo. A gente não sabe o que está acontecendo lá no universo há bilhões de anos. Exatamente. E quem compactua aquele universo é o olhar de Deus. Agora, eu creio na questão da atração no sentido que aquilo que eu penso de bom, aquilo que eu quero para o meu próximo, aquilo que eu penso de bom para mim, isso tem uma interferência bioquímica, ou seja, tem, a gente sabe disso, isso é cientificamente comprovado, que a pessoa que está de bem com a vida, a pessoa que está alegre, ela libera neurotransmissores que fazem com que você sinta um bem-estar, né? Então, isso tudo vai atrair coisa boa para a sua vida, sim. Desde que você esteja na frequência correta, que seria a frequência do amor, da alegria. Que aquele que pede, recebe, né? Mas que não seja com o seu prazer. E o que, qual o gatilho que nos leva para a frequência do amor? O nome de Jesus. O nome de Jesus. Por isso que... Tudo que pedireis, pedireis em meu nome. Em meu nome. Por isso, pastor, que eu e a Alessandra, nós começamos a... Nós não saímos da Bíblia. Quando nós decidimos estudar... Presta atenção nesse testemunho. Quando nós começamos a estudar, um ano atrás, um ano e meio, mais ou menos, atrás, que nós aprofundamos um pouco mais, aprofundamos um pouco mais, foi com o interesse de não sair da Bíblia. E estar ligado em Deus o tempo todo. Então, nós aplicamos a ciência quântica na Bíblia. E hoje, nós somos muito mais felizes. Nós temos muito mais intimidade com Deus. As coisas estão acontecendo muito mais nas nossas vidas. Nós passamos a aplicar de uma forma positiva, ligado a Deus. Ligado na Terra, ligado em Deus, ligado nos céus. Então, a nossa vida melhorou muito. Então, não existe, como o pastor falou, nada de esoterismo, misticismo, seja o que for de sismo. O que nós fazemos é estudar a Bíblia com a nossa mente, com o nosso coração, com muito ligado ao amor de Deus, aonde nosso relacionamento melhorou, a nossa vida espiritual melhorou, e as coisas começaram a acontecer na nossa vida de uma forma sobrenatural. E é importante você, que está nos ouvindo agora, o cristianismo, ele traz o que Jesus trouxe para nós, a visão de Deus correta. O misticismo, a gente respeita a fé de cada um, a fé é constitucionalmente respeitada e temos que respeitar, mesmo que discordemos. Mas eles trazem um ser consciente supremo, ou o universo, ou a energia plena, máxima, vital dessa consciência. Não, tudo isso está em Deus, mas Deus para nós é pessoal, nós somos a imagem e semelhança dele. Exatamente. Deus, quando está na sua forma, ele está nessa forma que nós estamos. E, mas, ele é infinito, onisciente, onipresente e tem aceidade, quer dizer, ele não precisa de nada. Deus tem aceidade, ele não precisa de nada. Ele é atemporal e também isso aqui não resolve a briga de arminianos e calvinistas, isso aqui é outro assunto, você já está com a sua cabeça aí, os calvinistas já estão aí, esse cara está maluco, fica calmo. Eu creio na predestinação, isso não resolve essa briga também não. Mas isso nós não vamos falar aqui agora. Isso aqui é para crer no amor de Deus, né pastor? Eu quero que você creia no amor de Deus, né Alessandra? Termina o programa falando desse amor. Isso é o que nos faz pensar que existem infinitas possibilidades, né? Nós somos aquilo que nós cremos, nós somos aquilo que nós pensamos e sentimos, né? E só para finalizar, pastor, eu queria só ler Romanos 12, 2, que diz assim, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém! Boa, agradável e perfeita. E o que o Pai Nosso diz? Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Está ligado na terra, está ligado no céu. Está ligado na terra, está ligado no céu. Aleluia! Então é isso, né? Nós esperamos a volta de Jesus e toda essa matéria aqui será transformada. Essa maldição, né? A gente fica velho... Já pensou? Como Jesus comeu com os apóstolos, né? Ele comeu ali com eles, mas Jesus precisava... É uma comida diferente, pastor. É uma comida diferente. É uma comida diferente. Olha, nós vamos habitar o céu nessa dimensão de Deus. Graças a Deus, em nome de Jesus, Você vai chegar até lá. Se você ainda não tem certeza disso, Receba o Senhor Jesus agora, Aonde você está nos vendo. Tá bom? Você receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Receba Ele agora no seu coração. E eu quero orar com você. Tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, Essa pessoa que está nos vendo agora. Que ela possa te receber como Senhor e Salvador. Para que ela possa habitar no céu, Nessa dimensão que o Senhor criou para nós. Aonde jamais haverá sofrimento, dor, nada, medo, nem angústia. Aonde estaremos para sempre conhecendo a Ti, E sendo conhecido cada vez mais por Ti. Em nome de Jesus, nós fechamos esse programa, Querendo que o nome dEle é poderoso para salvar. Amém. Igreja Batista G. de Sêmen, Sob a coordenação do pastor Jorge Linhares, Ciência e Fé. Até mais. Transcrição e Fé.